Você aprendeu a ficar acelerando sua moto pra dar estalo com o escape quando você tirou a habilitação lá, cara? Roteei minha internet pra você, hein, cara? Acho que tem 50 centavos aqui dentro, é isso, né? Tem? Nem sabia. É o seu dia de sorte. O que você vai fazer com essa motinha? Tá atrás de nós, cara. E a carota tá vindo ainda. Quebrou? Deu espiado. Tem uma subida, puxa senhora. Quer quebrou na motina? Estação 2, é o copão. Vai, desce os doidos. Vamos pra cima. Calma, estou só de abordagem. A subida central do Paraná. É habilitado? Sim, senhor. Você aprendeu a ficar acelerando sua moto pra dar estalo com o escape quando você tirou a habilitação lá, cara? Não, senhor. Não? Não estava acelerando. Não? Não estava? Não, sim, tá bom, cara. Esse aqui é teu também, né? Ponchete. Tem 50 centavos aqui dentro, é isso, né? Tem? Nem sabia. É o seu dia de sorte. Por que você não pagou o licenciamento desse ano da moto? Não está pago ainda? Está atrasado. Nossa, peraí a data, então. Nem tinha o visto. Perfeito. Perdaí a data e a moto, perfeito? Perfeito. Isso aqui eu vou fazer o TRD no nome dele. Isso aqui você leva no Detran. Pode tirar só a chave da moto? Tira, pode tirar aí, cara. Se você for amanhã, acredito que não tenha parte. Só que você vai ter que trocar os pneus. Por quê? Por quê? Para, né? Os pneus? Os pneus. Gente, eu vou por baixo aqui, ó. A gente já pega e sai lá na... Só esconder. É isso. A última... Uma prata. A lanterna é queimada, eu não peguei a placa. É engarupada? Não, não, está sozinho. Essa aí é que eu peguei, que você tem agora. Essa aí está de boa, então. Essa aqui está de boa. Eu acho que a próxima vai ter a minha. Vai na outra? Outra. Outra. É. Ela tá até meu erguidi. Desce. Desce. Vai. Desce. Mão pra cima. Desce. 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 Vou tirar o capacete e você põe os dedos um dentro do outro, beleza? Não vai mais nada não, Piá, beleza? Tranquilo então, só olhar pra frente aí Qual que é o seu nome? Vou soltar aqui, tá de fone, né cara? Você não tá vendo lá atrás desse aí Cara, vamos chegar um pouquinho mais pra cá Aí, beleza, abre pra mim Você dá um trampo, cara, ou não? Na onde? Já foi preso, cara? Do que? Tráfico? Tá sem baga aí, não tem nada? Desabilitado? Essa motinha de quem que é, cara? Só um pouquinho, cara, aguenta aí Já vamos conversar Só chega as pratas, cara, louco, hein? Verdade Tá conectado, ó, tenta aí Roteei minha internet pra você, hein, cara? Ô, senhor, pelo amor de Deus, só pra trabalhar aqui, senhor Pra trabalhar Quer ver a minha mão também? Aqui, ó, olha aqui Calo também, ó Não, senhor, não, eu tô falando só pro senhor Que eu não sou para o mundo, entendeu? Boa noite, senhor Vem, você tá com a CNH aí, por gentileza? Estabilitado pra moto? Só tira ela do plástico daí Até o Wi-Fi nesse roteão pra ele aqui, ó Pra tentar ajudar ele Valeu, louco, que isso E aí E aí E aí E aí